Fala aí galera, Diego Silva aqui. Aí, com quem que eu tô? O pessoal mandou pra gente fazer umas pegadinhas aqui, a gente achou muito interessante fazer uma que vamos numa borracharia e nessa borracharia a gente vai falar que o Léo tá de carro e tá com o pneu com problema, algo do tipo e aí a gente vai pedir pra pessoa, pro rapaz que trabalha na borracharia, verificar o carro do Léo, né? Que no caso é o trator. E vamos ver a reação da pessoa, vamos ver a reação do rapaz, como que ele vai ficar a partir do momento que ele vê que é um pneu de trator que é pra trocar, né? Já avisei que vai dar merda isso. Mas eu achei muito legal quando o pessoal mandou essas dicas. Pessoal, vai mandando mais dicas aí pra gente de pegadinhas, de trollagem pra poder fazer com o Léo que a gente vai tentar desenvolver aqui algumas coisas bem legais pra poder colocar de conteúdo pra vocês aí, beleza? Emoção, né? Emoção, né? Emoção, né? Emoção, né? Ah, quer tirar onda você, quer maluqueirar, aí é foda. Estou ocupado aqui, parei no serviço para atender você, na maior humildade você faz isso aqui. Ei, 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 eu vou focar ali no... Não, leve para lá, leve para lá. Aqui está, a gente não me esquece aqui. Ele vai dormir, pode? Quer tirar onda? Quer tirar onda? Quer tirar onda? Vamos morrer. Quer tirar onda? Quer? Quer tirar onda? Quer? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL